Oba! Vambora aí! Sorte aí! Aí sim! Vambora! Oba! Oba! Aumenta a bateria, por favor! Opa! 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 Valeu, obrigado! Anoriza o músico, ó! Ó! Ahahahah! Ih! Opa! 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 Valeu! Valeu, trubi! Tamo junto, hein! Opa! 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 Obrigado a todos! Hoje, institucionalizado o dia do samba, hoje. É hoje? É hoje. Você tá na minha vida, o samba. Eu estava fazendo um show ontem, o garoto falou assim... Você é o samba, é. Você é o samba. É, você é o samba. Que te dê mais 71. Institucionalizado. Fala abaixo, é. O Elson é um afiliador. Trazendo a tua mentira. Nossa, parabéns, Nandinho. Eu fui expulso da fila da prioridade. Sério? Jovem, né? Jovem. É isso aí. Eu falei, eu sou uma lenda. É isso aí. Feliz aniversário, Gordinho. Parabéns, viu? Obrigado, de coração. Agradeço a todos. É isso aí. Tamo junto. Obrigado.